E aí pessoal, hoje vamos falar sobre o sistema de Arena, especialmente sobre o sistema Doppelganger. Vocês podem ver nessa parte aqui, direita do mapa, tem um botãozinho aqui, Arena, vocês entrem. E que tal o sistema de Doppelganger? O que é o sistema de Doppelganger? Doppelganger, como o nome já diz, você vai enfrentar uma cópia sua no PVP. Esse sistema possui rank, ranqueamento, você enfrenta a você mesmo, porém, ao passar do nível, a sua cópia vai ficando cada vez mais forte. E assim que você vence essas cópias mais fortes, você vai subindo de nível dentro do sistema de rank. Eu vou mostrar aqui as recompensas. Aqui, no bronze, você ganha... É... Option, pedra de... De colocar... Option, né? Nos itens de colocar adicionais. E pedra de trocar os adicionais, né? As enchant stones. E aqui tem o seu sisteminha, vai até o mestre. Aqui, sempre que você vence uma partida, você vai ganhando os baúzinhos. Esses baúzinhos... É... Vem armas God, né? Arma e armadura God de último tier. A partir do... Prata, do silver. E é um sistema que possui a temporada. Cada temporada dura sete dias, uma semana. E sempre ao final dos sete dias, você ganha a recompensa do seu nível, né? Do seu tier. Por exemplo, você terminou aqui no... No prata, no silver. Você ganha... A ração... Pau, pau, ego. Então, pra você que deixa de lado esse sistema... Faça, porque vale muito a pena. Porque ajuda muito a você, o pau, ego. É... De uma forma mais rápida, né? Tem gente que deixa de lado, deixa ali piscando e não faz. Pois eu... Do um conselho mesmo que faça. Vale, vale muito, muito a pena. Vale muito a pena, porque o ego consome muitos materiais, muitos recursos. Então, toda e qualquer ajuda pra... Pra upar o ego. E partir pro set heaven. Vale muito a pena. Bom vídeo curto, pessoal. No máximo, é isso aí. Se vocês gostarem, deixa o like, se inscreve e até mais.